Eu vou e eu vou Eu vou e eu vou no amanecer Você pode preparar pra fugir comigo Pois você está iludida pra ficar comigo Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e eu não sei o quanto Eu posso te amar Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e eu não sei o quanto Eu posso te amar Eu vou e eu vou Eu vou buscar você Eu vou e eu vou Eu vou no amanhecer Eu vou e eu vou Eu vou buscar você Eu vou e eu vou Vou no amanhecer Você pode preparar pra fugir comigo Pois você está iludida pra ficar comigo Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e não sei o quanto Eu posso te amar Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e não sei o quanto Eu posso te amar Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e não sei o quanto Eu posso te amar Esse amor é louco, essa noite é pouca Pra gente se amar Eu te amo tanto e não sei o quanto Eu posso te amar Eu te amo tanto e não sei o quanto Eu te amo tanto e não sei o quanto